Eu, sinceramente, gostaria muito que, no Recurso Extraordinário ao Supremo, o Supremo meditasse e voltasse atrás. Além do fato de que são votos, é uma pessoa que foi eleita, tem trezentos e tantos mil brasileiros que vão perder aquele que elegeu. E eu faço aqui como uma abertura da minha posição. Eu acho, Deltan, uma das piores figuras que apareceu na República nos últimos anos. Um péssimo procurador atravessou a legislação nos processos todos que fez ele, os seus companheiros, junto com o Sérgio Moro. Nós já debatemos aqui no programa, mas eu tive a oportunidade de várias vezes fazer essa crítica. Acho que a Lava Jata está sendo destruída por ela mesma. Não se faz o certo da maneira errada. E esse pessoal da Lava Jata inventou que estaria fazendo o certo da maneira errada. E o Deltan é um dos artífices desses. Mas, no caso específico, acho que o TSE foi muito amplo na sua leitura da lei de ficha limpa.